A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo. Barrabás sou eu. Vamos entender a figura de Barrabás e da igreja. Vamos entender também no dia da expiação aquele bode que recebia a culpa do pecado da nação e aquele outro bode que era solto, chamado bode emissário, no deserto, ok? Como um bode testemunha do pecado do povo daquela época, amém? Fica com a gente porque o estudo hoje está abençoador. Vamos lá, fazer esse estudo do Barrabás que ele está maravilhoso e isso tem uma aplicação prática para as nossas vidas. Então fica até o final para você ser abençoado verdadeiramente, tá bom? Vamos entender quem foi Barrabás, o que simboliza Barrabás. Algumas pessoas falam que Barrabás simboliza Jesus Cristo e tal. Não é isso que eu quero trazer para vocês, quero mostrar o verdadeiro significado de Barrabás, tá bom? Da escolha entre Jesus e Barrabás. Algumas pessoas falaram que é um tipo de Jesus Barrabás, isso não é verdade. Como, por exemplo, eu quero mostrar para vocês o bode emissário, o bode Azazel e o bode que morria pelo sacrifício do pecado do povo. Também quero mostrar uma simbologia para vocês. Algumas pessoas falam que aquele bode que era solto no deserto é um tipo de Jesus Cristo. Não é verdade isso também, eu quero mostrar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, nós vamos fazer aqui o número 1, depois o número 2, número 3, aí nós vamos vir para cá. Número 4, 5 e 6. Nossa, Max, por que você fez tão jogado assim na tela? Porque eu gostei dessa imagem, ela já estava pronta, tá? Eu acho que é da Record, eu acho que tem muito a ver, né? É um tipo de Barrabás, ele é um tipo de nós, Barrabás somos nós. Então nós vamos mostrar a aplicação de um tipo da igreja, da igreja de Cristo simbolizada no Barrabás, tá bom? O povo de Deus simbolizado no Barrabás. Nossa, Max, a igreja simbolizada no Barrabás, sim, é um tipo. E eu vou mostrar a exigese que eu faço. Eu gostaria que você lesse essa perícope aqui, tem essas passagens todas em Lucas 23, 18, João, Mateus e Marcos. Para você contextualizar melhor, vai contar a história de quando Pilatos chega para, o povo chega para crucificar Jesus. E Pilatos então lava suas mãos e aí toma a decisão da maioria que era o que o povo estava pedindo. Crucifica ele, que o sangue dele caia sobre nós. Vai dizer todos esses versículos, então eu quero que você leia, eu pontuei alguns aqui específicos. Nós vamos começar na verdade com Atos 3, 14. Olha só, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Ou seja, a multidão naquela hora toma a decisão de negar uma pessoa que era justa, né? E então elas escolhem quem? Um homicida. Então já mostra que a escolha do homem, o desejo do homem nunca seria querer Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus que nos inclinasse ao Senhor, que não nos mostrasse o caminho, justiça, a verdade e nos consolasse, nós nunca quereríamos Deus. Então toda a obra da redenção é do Senhor Jesus Cristo. Toda a obra da redenção é de Deus. Não é mérito nenhum do homem para que o homem não se glorie, tá bom? Então esse mérito é do Senhor, tá bom? Vamos dar uma entendida, quem é o Barrabás, o que ele era? Ele era um zelote, tá? Zelote era um movimento político judaico do século I, que procurava incitar o povo da Judéia a rebelar-se contra o Império Romano, expulsar os romanos pelas forças de armas, etc. Era um partido, tá? Como se fosse um partido político, tá bom? Era um partido judeu que lutava contra a dominação romana a qual Barrabás fazia parte. Esses eram os zelotes, tá, irmãos? O termo zelote ou zelote, tá, em hebraico, significa literalmente alguém que zela pelo nome de Deus. Então tinha alguma coisa errada entre os zelotes? Não, eles zelavam pelo nome de Deus. Porém eles faziam isso com uma forma política e religiosa. Então eu já quero contextualizar isso, que eu quero vir pra cá, essa parte do estudo, onde algumas pessoas dizem que os zelotes, eles são um tipo, Barrabás, né? É um tipo dos religiosos de hoje em dia. Então o que as pessoas utilizam isso de argumento pra dizer o seguinte? Falar assim, olha só, tá vendo? A religião não pode salvar o homem. Vocês religiosos que ficam tentando guardar os mandamentos do Senhor, é isso que dá. Vocês ficam tentando zelar o nome do Senhor pela lei. E a lei não pode trazer nada a não ser a morte. Então o que aconteceu? Vocês crucificam Jesus todos os dias quando vocês ficam tentando seguir as leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Mas a ordenância de Deus, irmãos, é que nós venhamos a guardar as suas leis, estatutos e ordenanças. Não vamos cair nessa falácia. O que acontece hoje em dia é que as pessoas pegam Barrabás como, vamos dizer assim, um exemplo de religiosidade e diz assim, tá vendo? A religiosidade só traz a isso. Sim, irmãos, as pessoas que fazem a religiosidade ou política e religião, elas acabam levando você pro lado errado das escrituras. Mas guardar as leis, os mandamentos e os estatutos do Senhor é a ordenância de Deus. O Senhor Jesus nos ensina, santifiquem, sejam santos assim como o vosso Pai é santo. As escrituras inteiras chamam a igreja à santidade, à eclésia, como separados do Senhor. O que é separar? Separar o que é santo do profano. Você vai ver isso lá em Ezequiel 40 ou 48, um grande muro que existe separando o santo do profano. Você vai ver a nova Jerusalém que desce do céu com as suas muralhas enormes de 144 côvados separando o santo do profano. Você, se você fez estudo aqui com a gente do Tabernáculo de Moisés, você vai ver que Deus separava o santo do profano. Faziam muralhas altas, também tem as muralhas do templo de Salomão que era altíssima, eram estrondosas, muito grandes. Mostra o que? Símbolo de separação do santo do profano. Então Deus nos chama para nos santificar. Então não caia nessa, irmãos. Barrabás era o tipo de religioso da época, você vê que ele era um zelote. Então o que aponta Barrabás? Aponta para uma religiosidade. Não seja você então um religioso, seja você a graça. Então viva pela graça, Cristo já morreu exatamente pelos pecados aos quais você não consegue superar. E isso está errado. Então coloca assim, sim irmãos, nós merecíamos a morte. Nós somos o cara ao qual a sentença foi imposta em desfavor a Cristo. Nós somos o Barrabás. Por isso que eu coloco aqui, Barrabás sou eu. Mas cuidado com essa falácia, irmão. Então eu quero ler aqui com você, eu discordo quando ouço que Barrabás era um religioso. E assim como ele era um religioso, assim são os que preocupam-se com a lei. Pois agora nós vivemos na graça. Então não é pelo meu esforço, mas pelo sacrifício de Cristo. Essa mensagem, prestem atenção, irmãos. Essa mensagem é ambígua. Cuidado com ela, que apesar de ser verdade quanto ao sacrifício de Cristo, nós precisamos nos esforçar para tomarmos o reino dos céus. É a força. E isso nos custa tudo. Aqui, eu entendo que Barrabás é um tipo da igreja que para ela receber vida é preciso que Jesus morra por ela. Então o santo morre pelo pecador. Então não caia nessa falácia que tipo assim, Barrabás era um religioso, assim como ele era um zelote. Então, se você guardar os mandamentos e se preocupar com os mandamentos e estatutos do Senhor, você estará sendo religioso. Não, irmãos. Você estará sendo uma pessoa que está preocupada com a sua santidade. Jesus disse assim, Eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. As leis, os estatutos, os mandamentos do Senhor hoje estão na nossa mente e no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Não caia nessa falácia. Essa mensagem é ambígua. Cristo já fez tudo por você, então você não precisa fazer nada. Isso a gente chama de graça barata. Exatamente porque Cristo fez tudo por você, você precisa fazer tudo por Ele. O que simboliza o batismo? É sepultar o velho homem, ou seja, sepultar as práticas, os pecados, os desejos. E agora nascer para Cristo. O que Cristo falou? Crucifique os seus desejos. Olha, se você quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Sinônimo de vergonha, irmãos. Cruze é sinônimo de vergonha, ok? Pegue as suas cruzes, as suas mazelas, tudo aquilo. Crucifica, vem e me segue. Entendeu? Então esse é o evangelho de Cristo. Se Cristo deu a vida dele por você, você tem que dar a sua vida por Ele. Amém? Vamos aqui em cima. Azazel. Azazel é uma testemunha contra o pecado. Azazel sou eu. O bode para Deus era para testemunhar o demétrio do pecado e a necessidade do sangue da expiação. Assim, o bode para Azazel era para testemunhar a eficácia do sacrifício e o resultado do derramamento de sangue tirando o pecado. Eu não sei se você lembra que o povo era perdoado, era pego dois bodes, né? Um bode recebia a mão do sacerdote, orava impondo os pecados do povo. E aquele bode era sacrificado como um tipo de Cristo. E o outro bode era chamado de bode emissário, que é o Azazel. E ele era solto no deserto, ok? Então ele ia em liberdade enquanto aquele outro bode ele era sacrificado. As pessoas falam que aquele bode que ia para o deserto é Cristo. E eu não concordo com isso, porque o bode que era sacrificado é a figura de Cristo. Assim como Barrabás foi solto, aquele bode emissário Azazel foi solto também no deserto. E assim como Cristo foi crucificado, aquele bode do dia da expiação era sacrificado em símbolo, em memória daquilo que Cristo faria por nós. Então o bode emissário é um tipo da igreja do Senhor. Para que o Senhor morresse, né? Culpado dos nossos pecados, a gente pudesse estar livre então para viver a vida que o Senhor nos designou, ok? Para vivermos a vida de igreja. Então Azazel, o bode Azazel, algumas pessoas colocam aqui no Antigo Testamento, porque no livro de Enoque, por exemplo, fala que era um demônio. Até em Gênesis 6, se eu não me engano, fala que existia um demônio caído e eles comparam com o nome Azazel, etc. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer para você que assim como Cristo foi crucificado para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos no tempo do perdão, tivéssemos nos 70 vezes 7, a última semana de Daniel, tivéssemos todo esse tempo para nos redimir dos nossos pecados, para nós arrependermos dos nossos pecados, sermos redimidos por Cristo, assim é a figura do bode Azazel. Nós somos como povos que precisamos nos arrepender e voltarmos para Cristo. Por isso que o Evangelho de Cristo é sobre arrependimento e fé. O Evangelho de Cristo não é sobre prosperidade. A gente falou isso em um outro vídeo que eu falei da circuncisão. O Evangelho de Cristo é referente a arrependimento. Então aquele bode que recebia a culpa dos pecados, ele era sacrificado como um tipo de Jesus Cristo, ok? E aquele bode que era solto no deserto era um tipo de barrabás que nós vemos. Era chamado bode Azazel, o bode emissário, assim como eu e você. Ou seja, ele era uma figura que apontava para o sacrifício de Cristo. Então nós devemos entender o significado desse bode, amém? Aí eu coloco aqui, a minha culpa. Barrabás sou eu, o ladrão daquela cruz sou eu, o religioso sou eu, o assassino sou eu, aquela cruz, irmãos, era minha, os açoites que Jesus levou eram meus, a humilhação deveria ser toda minha. E a nossa aplicação prática desse estudo é o seguinte, aquela cruz deveria ser minha, então tome todos os dias a sua cruz e siga. Se aquela cruz, se você entende que aquela cruz é sua, que você é o verdadeiro barrabás, você é aquele que crucificou a Cristo, você é aquele que foi enviado como emissário para que declarasse para as outras nações que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores, para que nós tivéssemos a chance do arrependimento. Então nós temos que entender essa aplicação prática, tomar a nossa cruz todo dia. Aquela tumba a qual Jesus foi enterrado, aquela tumba era nossa, entendeu? Então viva para Deus, porque Cristo morreu naquela tumba para que você pudesse viver para Deus. Assim como Cristo deu a vida dele por você, então importa que você dê a vida por ele. Morra para os seus desejos, para as suas vontades, todos os dias e viva para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a aplicação prática. Você quer mais um exemplo de que barrabás é um tipo da igreja? Está aqui, a etimologia da palavra barrabás. Barrabás do aramaico significa bar, são duas palavras, barabás, que é filho do pai. Ele nasceu na cidade de Iafo, olha só, filho do pai. Então barrabás foi solto. Quem foi solto, irmãos? O filho do pai. Você é filho de Deus, você é como o emissário do evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o baluarte da verdade intransponível do evangelho de Cristo. E qual que é a verdade intransponível? Arrependimento. Arrependam-se, pois o reino do Senhor é chegado. Amém? Se você gostou desse estudo, se você concorda que nós somos um tipo de barrabás, nós fomos soltos, nós fomos libertos do poder do pecado para que a gente pudesse testemunhar a favor do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Curte esse vídeo aqui, encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Amém? Eu vou pedir para você, aqui na descrição desse vídeo, também vou deixar no comentário fixo, nossas listas de transmissão de WhatsApp e Telegram, para você poder ser abençoado também. Não esqueça de acessar o nosso Smart Link aqui embaixo. Está cheio de coisa bacana para você, e-books, para você fazer download também e ser abençoado. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém.